Pra quem já beijou Pai e mãe, ouro de mina Coração, desejo de sina Do ouro do mar Pura rotina Comparar seu nome Pra poder falar De amor Minha princesa Alugou Da natureza Tudo mais Pura beleza A luz de grande prazer Se é irremediável A luz de grande prazer O sol e o dobro Que sabe um dia A fúria Esse prão virá Lapida O sonho É gerar o som Como o príncipe Traitânia O que é de bom Bate na palma da mão Pai e mãe, ouro de mina Coração, desejo de sina Tudo mais Sem irremediável Sem remediável Nenhum Do mar Do mar Do sol e o dobro Que sabe um dia Caetaninha Todo mais Que sabe um dia O que é de bom O que é de bom